E aí palestrinos, cheguei para passar as últimas do Verdão. Se inscreva no canal e ative as notificações, para receber as novidades do Verdão. E sem enrolação vamos para o vídeo. O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado, em treino fechado à imprensa na academia de futebol. A preparação para a partida contra o Internacional, marcada para 16 horas, de Brasília, deste domingo, no Beira Rio. Em relação ao lateral direito Marcos Rocha, que foi desfalque no meio de semana por suspensão. O Palmeiras informou que o jogador fez um trabalho de reforço muscular durante a semana. Tanto na parte interna do centro de excelência quanto no gramado. A tendência é que ele reacima a vaga ocupada por Geana Vitória por 6 a 2 sobre o CSA, na última quinta-feira. Que manteve o Palmeiras na cola do Flamerta, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Palmeiras é, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vítor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, William e Luiz Adriano. Então família, se inscrevam no canal. Em breve volto com mais novidades do Verdão. Tchau, tchau.